O que foi? Não gostou do meu cosplay de... Ok, eu sei que vocês têm muitas perguntas nesse momento, mas primeiramente, podem ficar tranquilos, tudo bem? O que? Sonic World 2.XZ Tchau. Oh! Lanchão, velho! Lanchão de queijo, velho! Bom, meus queridos e minhas queridas, vocês que já acompanham o canal devem saber aí que este é o único jogo desta franquia, desta saga maravilhosa. Eu não consigo nem ser sarcástico, tá ligado? Este aqui é o último jogo que falta para a gente terminar de vez a trilogia, então, sem mais delongas, vamos terminar esta bagaça de vez e vamos ver o que nos aguarda nesta bagaceira maravilhosa. Sonic World 2.XZ, velho! Black and White, velho! Michael Jackson, ano 60, vamo! Bora! Ok, eu espero que eu consiga... Meu Deus do céu, eu já gosto, velho! Sonic T.R. Jog 2, Old, Old 2, por Great Agent, se camarada no Tagore, o Super Saiyajin 69. Parece que este jogo vai ter estéticas preto e branco também, vocês sabem que no primeiro jogo eu gostei bastante destas estéticas. Vamos ver se este aqui vai ser tão bom quanto o primeiro jogo. Opa, acho que agora dá para pôr até o fone. Na verdade, eu acho que é uma boa ideia eu manter o fone aqui, só por precaução, né? Mantém ele virado para fora, filho da puta. Bom, começamos aqui na Green Hill. Isso aqui não é nem mais estética preto e branco, tá ligado? Isso aqui é estética de TV dos anos 50, velho. WTF? Uxi! Gente, o cursor... Vocês estão vendo o cursor do mouse? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na gravação do action, mas sim, galera. Tem um mouse na tela e eu supunho é que eu vou ter que clicar em alguma coisa, mas por enquanto vamos... Essa aqui é a mesma fase? Nossa, olha esse barulho, velho. Meu Deus, cara, parece que é 30 Sonic pulando ao mesmo tempo no Vale do Satanás, velho. Eu não vou cair nos skins porque eu sei que vai dar ruim. Cara, jogar com o olho sa... Primeiro bug de 2020! Isso! Isso, já começamos bem pra caralho. Pronto, ficamos estucados na plataforma. Coisa bonita! Consegui passar de primeiro. Uma pessoa para um willycaolho.exe até que não está tão... É, eu ia falar que não está tão mal assim, mas... Né? Melhor eu calar a boca, que eu ganho mais. Ou talvez eu não perco mais. Tem que tomar cuidado com essa plataforma porque ela é meio longe, a outra, tá ligado? Pula! Isso, na pontinha da vara aqui, velho. Agora, na pontinha, isso. Tudo na pontinha da vara. Isso aqui é suado. Super SONECO! Aff, maria, velho. Mano, que sangue é esse, velho? Parece confete, viado. Quando que eu imaginei que eu ia comprar sangue com confete no jogo .exe, velho? Esse é o melhor dia da minha vida, cara. Bom, vamos prosseguir aqui. Parece que agora ficou diferente. Está mais familiar, pelo menos, aqui aos gráficos, né? Só está meio escuro, né? Alguém deveria acender as luzes da Green Hell aqui. Aqui embaixo está meio bugado, como vocês devem perceber. Essas texturas não... Caralho! Eu achei isso aqui uma mecânica interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, basicamente, o que está acontecendo. Mas é o seguinte, é... Eu correndo para frente e para trás, beleza. Se eu quiser ir no Spin Dash, eu seguro para baixo. E eu posso ir na minha velocidade que eu quiser, tá ligado? Interessante isso aí. Interessante. Criador desse jogo .exe do Satanael. O que vai acontecer agora? Vai voar um ovo na minha cara? De novo? Ai, meu Deus! Nossa, a gente literalmente sai da caixa de água. Tails, não! Mano, esse Tails está bizarro. Porque a cabeça dele está cortada, né? Legal, Green Hell invertida. Nossa, a gente está mais rápido pra caralho. Ai! Meu Deus! Ah, não. Ai! Sonic, cadê você? Ah, agora a gente está no mundo... Tá, eu não... Ah, tá. Eu imaginei que eu não estava vendo coisas, né? Eu juro que não é a minha intenção quebrar esses jogos. Eu juro. É sério. Quebrei. Quebrei o jogo. Agora eu faço o que? Um mijo? Eu deveria pegar uma medalha, velho. Foda essa placa de 100k, velho. Isso aqui é uma medalha .xz toda vermelha e cor menstruada, tá ligado? Puta que pariu, velho. Bora na roladinha, porque ó, roladinha assim... Mano, eu juro que se eu ficasse preso de novo eu ia pistolar e atacar meu PC da janela, velho. Tipo, em plena meia-noite, tá ligado? Vai ser bom demais, velho. É muito lindo, cara. Tá, não vamos fazer bosta, vamos só direto. Alguém fumou muito, tá fumando hard aqui, velho. Tão fumando uns... Ah, xixi louco aqui, velho. Tá cheio das fumaceiras. Vamos pros... Ai, meu Deus! Caralho. Ah, legal. Esse é meu, velho. Agora é Knuckles? Dá pra gente se matar? Ai! Não me assustei, eu já esperava por isso. Será que é fácil? Pode passar, por favor? Obrigado. Tá, ele não plana, ele só corre e pula. Todo mundo só corre e pula, tá ligado? Ah, vai ser. A física desse jogo é maravilhosa, velho. Parece que eu tô correndo em cima de um monte de gelatina, velho. Vambora que eu quero zerar esse jogo pra eu poder colocar no meu portfólio, velho. O meu de... Gostei dessa música lenta aqui, tá ligado? Saída à morte? Gosto arrombado. Não sei porque eu ainda acredito nessa desgraça desse jogo. Talvez eu tenha que voltar naquela hora que fala que a saída é a morte, não sei. Tá, beleza. Cheguei aqui de novo. Vamos tentar voltar. Deve ter coisa atrás, mano. Ah, caceta! Chupa, jogo lixo! Chupa! Ai, caralho, não morre. Não morre agora não, pelo amor de Deus. Tá, vou ter que ficar fazendo isso até quando? Vou quebrar quantas TV? Samsung vai me processar daqui a pouco desse jeito. Puta que pariu, aleluia. Aleluia que eu não tinha que voltar de novo. Eu tava em choque já. Eu morri tantas vezes que eu aperfeiçoei o rolê, tá ligado? Beleza, foda-se. Vambora. Partiu, velho. Ponto exe... Eeeeh, miji em você! E aí, gente? Como é que vocês estão? Beleza? Suave na nave? Você está sozinho. Volte para os espinhos. Tá bom, então. Não vai falar que a gente tem que se matar, né? A gente tem que se matar, né? É, foi uma vida boa pelos últimos 10 minutos. Valeu, falou. Ai! O que eu fiz de errado? Eu fiz exatamente o que o jogo mandou. Acho que é por isso que é final ruim, né? Tomei no cu. Tá, eu tô vendo uma gameplay aleatória aqui no YouTube, tá ligado? O jogo humano pegando o final bom e o final ruim. Obviamente, final ruim já é padrão a gente pegar, porque a gente só faz bosta nesses jogos, tá ligado? Mas vamos ver como é que você pega o final bom aí. Pelo visto, até o momento, ele tá fazendo o que a gente já tinha feito, né? Ele tá quebrando as TVs da Samsung e da LG. E... GG. Vai quebrar a última telinha. Pronto, passou. Sinceramente, não vi se ele chegou a morrer ou não. Não sei se você não pode morrer. Vamos descobrir agora. Falte as espinhos. Mas é a mesma coisa. Não muda nada. Ah, pa... Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Virou Sonic Mania Plus agora pra botar os anéis escondidos nas paredes, velho. Aff, mano. Final de qualidade, mano. Final de qualidade. Era isso que eu tava buscando na minha vida. Final de qualidade, velho. Puta que pariu. Isso aí é a história do mexilhão feio, tá ligado? Uma casca de nós. Todo mundo morreu. Acabou, velho. Bom, esse foi Sonic Ode 2.XZ. E aí? Você achou um bom retorno ao ano de 2020 aqui no canal? Jogo maravilhoso, né? Pode falar. Eu sei que você adorou esse jogo. Eu também adorei, cara. Eu tô apaixonado por esse jogo aqui, velho. Você gostou, né? Eu sabia que você tinha gostado. Gostei muito. Achei bem legal. Tão legal que eu vou até... No final das contas, essa trilogia toda foi uma grande bosta. Aquelas bosta lá que... Eu já assisti o Jurassic Park, né? Sabe no filme quando o dinossauro caga aquela bostão lá e o cara olha assim e fala... Caralho, tá uma puta bosta, hein, velho. Então, tipo... Foi basicamente isso essa trilogia. Novamente, algumas coisas interessantes. O 3 teve uma mudança de gameplay bem bacana lá, que teve uma coisa meio resentível. O 1 teve umas estéticas bacanas e o 2 foi um meio termo, só que na merda. Bom, dito isso, o que vocês acharam do jogo, galera? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo também. Espero que a gente tenha um ótimo ano de 2020 aí. Afinal de contas, eu tô prevendo coisas muito boas por virem aí. Ó, essa é uma delas. É isso, meus queridos e minhas queridas. A gente se vê então no próximo vídeo ou a próxima live aqui deste canal. Novamente, espero que vocês tenham gostado desse cosplay. Vai ficar por pouco tempo, fiquem tranquilos. Mas, enfim, a gente se vê na próxima aí, tudo bem? Então, gente, um beijo bem forte pra vocês. Tô muito feliz por estar de volta aqui gravando essas coisas maravilhosas. Tenho certeza que meu editor também tava com muita saudade de editar esses jogos aqui. O áudio estourado no último volume a ponto de sangrar a orelha. Então, falou, até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho